A presidenta Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira do primeiro encontro na América Latina da organização não governamental do ex-presidente americano Bill Clinton. O debate foi em torno dos principais desafios do mundo, como questões climáticas e desenvolvimento econômico e sustentável. A presidenta Dilma destacou o desempenho do Brasil e a necessidade de integração entre os países da América. A presidenta Dilma fez um balanço da situação econômica e social do Brasil nesses últimos 10 anos. Disse que vários fatores contribuíram para a expansão econômica brasileira e o desenvolvimento do país. Entre eles, os programas de transferência de renda como Bolsa Família, a valorização real dos salários e a inclusão de milhares de brasileiros com a geração de mais empregos. O Brasil torna-se cada vez mais uma terra de oportunidades, como produtor de alimentos, produtor de proteínas, como detentor de recursos minerais expressivos, como detentor de uma indústria diversificada e como produtor de energia renovável e de petróleo. Isso explica porque o país continua exercendo uma extraordinária capacidade de atração sobre investimentos globais. A presidenta Dilma Rousseff finalizou dizendo que o futuro da América Latina e, sobretudo, da América do Sul está no desafio de unir os dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Nosso continente tem o privilégio de ser banhado pelos dois maiores oceanos, grandes eixos do comércio internacional. O futuro da América Latina, em especial da América do Sul, depende de nossa capacidade de unir esses mares, tanto por meio de políticas de desenvolvimento e de infraestrutura e de cadeias produtivas comuns, mas também pela nossa capacidade de articulação política dentro do continente. O ex-presidente Bill Clinton disse que o Brasil e o México são os dois países que mais tiveram sucesso na redução das desigualdades sociais.